Aqui nós estamos conversando, conversando com o Chico Galéia, ele é o proprietário dessa banha, desse conjunto que ele quer falar. Começou quando esse conjunto? Pode falar. Olha aí, agora que nós chamamos a gente já tirando o mesmo, tem que falar. Então quantos componentes? Sim, mas não, e quem sabe é com vocês? Vocês jogam em festa, libertário, batista? E as músicas, qualquer música? É, música é de festa. E vocês estão todos aqui do Rio Branco, não é? Todo mundo está ali. Olha, o cara é de Arício, você é Saruá Caeta. É, e o próprio só tem dois. Aí nós tivemos a palavra do dono do conjunto, o Chico Galéia, que é proprietário, é o povozeiro do Acre. Ele que vai estar completando o dia 1º de junho, quantos anos é? 75. E você começou com essa banda desde que idade? Olha, quando eu tinha aproximadamente 71. Então essa banda já é bem velhinha, não é? Bem velhinha. Ok.